Olá, meu nome é Emerson, se você também está ligado, eu quero saber. Namastê, B. Ali a gente está a Vesgo, você sabe que eu estou viajando com a minha mãe e com parte da equipe do EMVB, porque a gente está fazendo umas imagens, enfim, são coisas que eu nem sei se vai entrar aqui nesse vlog, mas de qualquer forma, está aí o material que a gente está fazendo. E eu estou aqui com a Mama, está vendo? Hoje ela está bem comunicativa, e a gente está indo ver a barreira de coral. Então, a gente está indo para o meio do nada agora, e eu não vou fazer snorkel, que é aquela coisa de entrar dentro da água, não. Pelo programa, vou tentar mostrar. Eu vou fazer esse aqui, está vendo? Que tem o submarino, antes eu fiz isso, mas basicamente a gente vai entrar nesse tipo de submarino. Eu não posso me molhar, por isso que a gente vai fazer isso, continuo com a perna em recuperação. E vamos ver o que a minha Mama vai achar disso tudo. Tem que esperar, chegar lá e ver, né? Eu acho que eu estou no lugar errado. Por quê? Eu estou na China. É. Nós estamos indo agora para ver a grande barreira de coral. O Marte deve ter visto alguma coisa no mar e está mostrando para a gente. O que você viu? O cu do chinês. Não entendo. Abafa. O que é? Abafa. Está vendo? Você se reclama que eu falo abafa, aí, fala de novo. Abafa. Acabamos de chegar e, bom, a cor do mar é indescritível. Dá para ver daqui de cima, ó, ali embaixo você consegue ver um pouco dos corais ou do coral, enfim. A gente acabou de chegar na Ilha Verde, e aí eu quero saber qual que é a impressão, dona Neuza? Nossa, ainda não tenho palavras, mas estou... A cor da água, a contraste da... como é? Do coral com... Dos corais. Nossa. É lindo, né? Eu ainda não comecei, eu estou um pouquinho cansada porque eu estou andando. Cansada? Você estava sentada até agora. Sentada, mas estou andando, o sol está bem quente. Primeiro eu espero que você consiga ter uma noção da cor dessa água, que é indescritível mesmo. Olha isso aqui, ó. Estranho, né? Mas tem mesmo um monte de lojinha para tudo quanto é lugar. Você não imagina vir no meio do nada e ver isso, né? Mas, é, acaba vendo. Agora a gente está indo ver o show do crocodilo gigante. É, tem um crocodilo, eu não sei qual é a extensão dele, mas é gigante, viu? Então você vai acompanhar isso comigo. Vamos lá. Qual é a moça de ver crocodilo? Não sei ainda, não cheguei lá. Olha o olho dele na foto, ó. É, ele tem cinco metros e meio. Ele não é tão grande assim. E aí, mãe, o que você está achando? Que coisa linda, olha, 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 olha. Olha o tamanho. Essa daí está grávida. Essa daí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Pô. Ah, gostei, olha. Olha lá, pegou, pegou, pegou. E aí. Pegou. Espera aí. Esse jacaré só tem cinco metros e meio de comprimento. Ele é monstruoso, é um monstro mesmo. Fêmea. É. E diz que está grávida. E aquele lá é o macho. Que tem quatro metros e trezentos centímetros. Mas é enorme, é enorme. Gente, nunca pensei de ver essas coisas assim tão de perto. Lógico que eu não estou com medo, não estou com nada aqui, ó. A proteção que tem. Mas acho que se eu ver um bicho desse solto, gente, ninguém me pega. Porque eu vou correr muito. Então, esse aqui tem um bapho de matar qualquer um. Ele nem precisa morder. Só o bapho dele já mata qualquer um. Esse aqui é o crocodilo grandão. O nome dele é Cassius. Ele tem cinco metros e meio e ele tem cento e dez anos. Ele está bem quieto, né? Até ele pular nessa cerca aqui e assustar todo mundo. E aí, quando você vem para esse parque, você acaba vendo alguns aquários com peixes, tartaruga. Ó, um peixinho bonitinho. Na verdade, a tartaruga, ela está brincando. Porque dentro desse garrafão tem uma sardinha. Então, ela fica correndo atrás do garrafão para comer. Ele é molinho, é baby. Olha, aí, tô. Tchau, pai. Amazing, thank you. Tá amarrado a boquinha, olha lá. Solta. Quatro anos? E é baby. Gostou de pegar? Gostei, ele é molinho. Só que a boca dele está amarrada. Acho que ele está com tanto. Não, não. Olha o tamanho desse bicho. Gente, você pensa que ele está morto. Então, já passeamos um pouquinho por aqui. É uma coisa assim, que você vai e fica 15 minutos. Mais do que isso, eu canso. As pessoas ficam, ah, que legal, que demais. Mas, para mim, é too much. No final, você vê umas fotos de umas pessoas mortas que, ó, não tem condições de colocar como elas são atacadas. Então, você vê pedaços de perna, de braço, uma coisa horrível. Enfim, como você pode perceber, eu estou na minha fase mal-humorada. Que horror, né? Mas, mesmo assim, eu continuo te trazendo para passear comigo. Olha como eu sou legal, hein? Então, eu não sou tão, assim, mal-humorado do jeito que algumas pessoas pensam, tá? E aqui, então, agora eu estou desbravando essa Green Island, que é a Ilha Verde. Não estou vendo nada de especial. Ó, matagal. Está vendo? Pelo menos não tem mosquito para me atacar. E é isso, olha. Não estou achando nada de extraordinário nessa ilha. Olha que coisa. Que graça tem ficar vendo esse matagal. Dessa vez, eu vou fazer diferente. Dessa vez, eu não vou estar mergulhando. Mas, se você quiser me ver fazendo snorkel, né? Que não é aquele mergulho profundo. Você pode clicar nesse link aqui. Nessa janelinha. E, se você não conseguir, você já sabe a mágica que é aqui embaixo, na barra de descrição. E aí, você vai me ver fazendo esse monte de coisa aqui em Queensland, em Kansas, conhecendo a barreira de coral. Mas, dessa vez, você vai ver desse jeito mesmo. Tá? Agora, sim, é a parte que vale a pena, né? Mas, nossa, eu não estou conseguindo enxergar nada. Prada, porque eu sou chique. Até parece, né? Isso é um paraíso, né? É um paraíso mesmo. Coisa mais linda do mundo. Lindo, lindo, lindo demais. Fantástico, olha. Extraordinário, né? Não tem como não gostar da Austrália. A Austrália tem ilha para tudo quanto é lugar. E essa aqui é uma das ilhotas acima de Cairns. Olha a mufunca que tem esse lugar. Notado, né? Então, agora, a gente está indo em direção ao barco que tem o casco de vidro. E espero que dê para mostrar alguma coisa de lá. Já está a mão mufunca aqui, ó. Notado, notado. E lá na frente também, ó. E esse é o barco. Entrando no navio. Olha, já é bonito, hein? Sensação é legal. Ó, esse aqui é o barco. E aí as pessoas sentam na volta. E no meio tem esse vidro. Bem legal, né? Então tá, vamos curtir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora vai começar. Vamos ver. Oi, o que é isso? Maravilhoso, gente. Gostoso. Olha, brigando com os peixes. Acabou. Acabou, foi maravilhoso. Agora a gente vai ver outra atração. Ó, eu queria mostrar isso aqui pra você que na minha opinião é um pouco confuso. Aqui tá falando se você quiser pegar o barco que tem vidro no chão parte dali. E aqui tá falando que o mesmo barco parte dali. Então, se parte dali parte daqui só pode ser aqui, né? Não é? Tá confuso. E eu não entendo mas dá pra ver que tá confuso. Abafo. Olha que interessante, né? Interessante isso, né? O que você achou? Olha, achei maravilhoso. Você viu? Aqui, aqui, aqui. Ela veio pra cá agora, ó. Olha, gente, que bonito. Todos do mesmo tamanho, olha. Olha, pra onde vai agora, ó. A outra atração agora é um micro-submarino, um tipo de submarino. você vai ver. E vamos lá, mais uma. Ok, então vamos agora descer nesse submarino. É um barco normal. Mas que tem uma mama aqui. Oi! Tá emocionada. Ela tá adorando. Se você quiser ver a barreira de coral, você tem que ir pro outro lado do mundo. Mas se você não pode, você vem com a gente, tá? e eu tenho certeza que eu vou te mostrar o melhor desse lugar e já gostei daqui. Olha que demais. Muito legal. Minha mãe tava toda atrapalhada. Martin, gostou? Eu gosto. Mãe? Bom dia. Maravilhoso, Martin. Javi, gostou? Sim, sim, gostou muito. Muito bom. Beautiful. Beautiful. Então, ó. É um micro submarino. Tá escuro a imagem, eu sei. Nem sei por que eu tô usando isso aqui. Não precisa. E vamos ver. Eu vou tentar mostrar pra você um pouco disso tudo. Tá? Olha esse lado. Olha. Quente. Tem um. Tem um. Mas é quente. Não é? Quente. Tá muito quente. com fobinha. Com fobinha. Mas é que é muito, porque é maravilhoso. Tchau, lá. Chegamos. Então agora vamos sair desse semi-submarino, mas mega interessante, gostei demais. Mas, ó, tá vendo? As minhas pessoas chegam aqui, sentam, tem isso aqui, que é um pão. Põe aqui embaixo, senta, e vai vendo essa beleza que é a barreira de coral aqui da Austrália. Então é isso. Eu termino por aqui. Eu espero que você tenha gostado. e muito obrigado pela sua audiência. E você se vê no próximo vídeo. Namastê, pique. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto